Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo chinelo, olha só que diferentão ele tá com uma perolona grande, né? Bom pessoal, se vocês gostaram, deixe o joinha, se não são inscritos, vem fazer parte do Pérola Castelana e se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos e deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou do nosso chinelo de hoje. E se vocês querem peças para fazer chinelos como esse ou outros artesanatos, bijuterias, nós temos a nossa loja lá na Shoppista aqui na descrição deste vídeo. E pessoal, eu comecei por aqui, tá? Mas vocês podem começar fazendo essas traminhas aqui de cabecinha de Mickey e aí depois começar. Eu fiz depois, tá? Depois que eu já tinha ele pronto, eu fiz. Se vocês quiserem fazer tudo de uma vez só, começa fazendo essa cabecinha de Mickey aqui, ó. Uma, duas, três e aí quatro. Faz quatro cabecinhas e aí a gente vai aqui para o círculo, tá bom? Bom, então, para fazer essa exuberância, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Pérola de quatro milímetros na cor dourada e na cor azul jeans. Pérola de oito milímetros na cor perolada, fio de nylon 035, agulha 7 ou 8, tesoura e alicate. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, eu cortei em torno de dois metros de fio e vou começar colocando quatro pérolas douradas, número quatro. Uma pérola azul, novamente quatro pérolas douradas. Segunda, azul, quatro pérolas douradas. Terceira pérola azul, quatro pérolas douradas. E quarta pérola azul. Aí, vai ficar desse tamanho aqui, tá? Vou até o fim do meu fio. Chegando aqui no fim, eu vou fazer três nozinhos. Então, eu faço um. Um. Dois. E três. Bem apertados e todos no mesmo lugar. Aí, eu vou pegar aqui, vou caminhar nessas quatro pérolas e vou até essa pérola azul aqui. Puxei aqui, vou colocar o meu nozinho lá pra dentro. Corto essa pontinha. E vamos trabalhar da seguinte forma. Eu vou pegar três pérolas douradas. Passo aqui, de volta no meu, na pérola azul. E passo na próxima pérola dourada. Ó, vou fazer desse jeito aqui. Aí, ele faz essa florzinha. Vou pegar uma pérola dourada, uma azul número oito e mais uma dourada. Aí, eu vou vir nessa pérola dourada aqui, ó. Vou contar uma, duas, entro nessa e na azul. Fica desse jeito. Vou pegar três pérolas douradas. Uma, duas, três. Volto nessa azul e vou na douradinha da frente. Certo? Pego uma dourada, uma azul número oito e uma dourada. Aí, eu vou contar. Tô saindo dessa dourada. Um, dois, venho na terceira e na pérola azul. Puxo bem. Aí, eu vou pegar três pérolas douradas. Um, dois, três. Vou passar aqui de novo nessa pérola azul, né? Eu volto nela de trás pra frente e vou na pérola dourada da frente. Fica desse jeito aqui. Vou pegar uma dourada azul número oito e dourada. Vou contar um, dois, venho na terceira e na azul. Puxo bem. Pego três douradas. Um, dois, três. Volto na azul e venho na dourada da frente. Pego uma dourada. Um azul número oito e uma dourada. Passo aqui, conto um, dois, venho nessa terceira dourada e na azul. Beleza. Tô nessa azul. Eu vou pegar uma pérola número vinte. Gente, se vocês quiserem diminuir essa, eu aconselho a vocês fazerem com pérola número três, no lugar da quatro. E no lugar da oito, usar a pérola seis, tá? Aí, dá pra você diminuir essa pérola aqui, não ter que usar a vinte. Então, eu tô saindo dessa pérola azul pra cima. Eu vou na mesma direção, ó. Pra cima aqui, na pérola azul que fica bem na frente. Colocamos nossa pérola vinte, certo? Volto nessa pérola. Vem aqui nessa pérola quatro azul. Vem aqui nessa pérola quatro azul. Novamente, essas duas aqui. Olha que lindo que fica. Vou pegar uma douradinha. Passo novamente nessa dourada aqui. Certo? Volto nessa douradinha. Aí, eu vou colocar uma dourada, uma azul jeans e uma dourada. Volto nessa dourada aqui que eu coloquei. E aí, eu ando dourada e azul. Puxo bem. Agora, eu vou fazer o próximo círculo. Então, ó. Eu tenho uma azul. Vou pegar quatro douradas. Um, dois, três, quatro. A segunda azul, porque essa já é a primeira, né? Segunda. Mais quatro. Um, dois, três, quatro. A terceira azul e mais quatro. Dois, três, quatro. A quarta azul e mais quatro douradas. Um, dois, três, quatro. E aí, eu vou andar em uma douradinha. Uma. Puxo bem. Certo? Vou pegar uma dourada, uma azul número oito e uma dourada. Aqui, eu tenho que segurar bem o fio, tá, gente? Então, eu vou segurar ele aqui. Vou passar nessa douradinha e na azul. Ficou assim. Pego três douradas. Um, dois, três. Passo na azul e na próxima dourada. Pego uma dourada. Uma azul número oito. E mais uma dourada. Passo dourada e azul. Passo aqui de volta nessa azul. E na próxima dourada. Uma dourada. Azul número oito. E dourada. Venho nessa dourada e na azul. Três douradas. Uma, duas, três. Vem aqui, ó. Na azul e na próxima dourada. Uma dourada. Azul número oito. E dourada. E venho aqui, ó. Nessa dourada e na azul. Certo? Aí, eu vou pegar a pérola vinte. Estou nessa azulzinha aqui. Tá pra baixo, certo? Então, eu venho aqui pra baixo. Nessa azul da frente. Beleza. Aí, eu passo de volta na pérola vinte. Passo nessa pérola azul aqui pra baixo. Volto na pérola vinte. Vem aqui na pérola quatro. E ando nessas duas pérolas quatro aqui do lado. A do lado. E a da frente. E faço mais um desse aqui. Então, a gente vai fazer um total de três. E aí, eu volto com vocês. Passei de volta aqui nessa pérola azul. Aí, eu vou caminhar nessas douradas. Venho aqui. Venho nessa aqui. Né? Não tô indo mais pra frente. Vim pra esse lado aqui. E venho aqui. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu pego... Uma pérola dourada, uma azul e uma dourada. Passo aqui de volta. Ando na dourada e na azul. Pego três pérolas azuis. Passo aqui nessa azul no sentido do fio. Ando em duas azuis. Pego três douradas. Passo nessas duas douradas. Aí, eu pego dourada, azul e dourada. Passo nessa aqui. Ando na dourada e na azul. Pego três douradas. Ando na dourada e na dourada. Passo em duas douradas. E pego dourada, azul e dourada. E aí, pessoal. E aí, pessoal, a gente vai fazendo pra outra tira, né? Lembrando que esse aqui é um pé direito. O pé esquerdo, o pé esquerdo, eu tenho que fazer a mantinha pra cá. Tá bom? Porque, a não ser que você empurre depois, mas vai ficar meio complicado fazer direito e avesso num só. Tá? Então, a gente vai fazendo o tamanho da tira e eu volto com vocês daqui a pouco. Bom, pessoal, pro meu chinelo 37, 38, esse tamanho aqui ficou bom. Então, eu vou fazer um arremate aqui. Vou vir aqui do lado, no meio. E aí, eu venho nesse fiozinho, faço uma volta, dou um nó. Novamente. Segundo nó. Novamente. Terceiro nó. Aí, eu vou passar nessa pérola azul aqui do lado. E vou dar uma caminhada. No meu fio. Vou caminhando aqui, ó. Andei um pouquinho, eu vou cortar. O que que acontece? Eu deveria ter começado aqui, gente, com um pouquinho de manta. Dessa mantinha aqui. Então, eu não comecei, eu vou fazer agora, tá? Vim aqui. Peguei aqui. Faço três nós. É assim que a gente faz as emendas, tá? Um. Dois. Três. Bem apertados. Vou jogar aqui dentro da minha pérola oito. Oh! Dentro da minha pérola vinte. Oito. Escondi lá dentro. Cadê a pontinha do fio? Nossa, já foi até lá pra dentro o pontinho. Tá. Aí, eu venho nessa quatro aqui. Venho nessa. Nessas aqui, certo? Aí, eu vou pegar uma pérola dourada, uma azul e uma dourada. Vou fazer um pouquinho de manta aqui, desse lado. Passo na dourada e na azul. Passo na dourada e na azul. Ando em duas. E aí, eu faço meus arremates, tá? Eu não vou colocar o nó na pérola do meio, porque é nessa pérola do meio que eu vou passar pra costurar no chinelo, tá? Então, vou costurando aqui, vou fazendo meus nozinhos, né? De arremate. E aí, eu passo na pérola aqui do lado. Tá? Caminho um pouquinho. Corto bem rente e agora vamos aplicar no nosso chinelo. Bom, pessoal, eu cortei em torno de um metro de fio. Vou começar aqui por baixo, porque não vou começar com um nó, tá? Se você começar com um nozinho, comece sempre por cima. Os nós têm que ficar acima da tira, porque senão, corta o pé, chega até sangrar, tá, gente? E aí, quem comprou esse chinelo, vai querer comprar nunca mais um chinelo bordado. Eu pego as duas pontas pra centralizar. Centralizei esse fio aqui, que tá sem agulha, eu vou colocar ele aqui só pra não me atrapalhar. Dou uma enroladinha, tá? Beleza. Agora, a gente vai começar a aplicar. Eu vou aplicar assim, ó. Essa ponta azul vai ficar aqui no meio, tá? Vai ficar pro meio. E aí, eu vou aplicar primeiro essas duas pérolas aqui, certo? E vou prender aqui, certo? Aqui na ponta. Mas, não muito na ponta, pra não ter o perigo de rasgar a tira do chinelo. Prendemos. Olha, desse jeito. Bom, então, agora a gente vai prender essas duas aqui, tá? Vamos lá. Eu vou caminhar. A gente pode ir na diagonal, se quiser. Se quiser, pode ir caminhar por cima da tira também. Então, eu vou vir aqui nessas duas. E aplico aqui. Agora, eu vou aplicar essa daqui. Então, eu vou lá pra cima. Caminho aqui. Caminho aqui. Até onde está essa. Certo? Venho aqui do lado. E aplico essa aqui no meio também. Agora, eu vou aplicar essa pérola quatro. Azulzinha. Tá? Então, eu vou aplicar essa azulzinha. Depois, essa. Essas duas douradinhas. Azul. Essa azul. E aí, eu vou aplicando só as do meio. E aqui, eu vou aplicar só as do meio também, tá, gente? Vou aplicando só as do meio. E daqui a pouco, eu volto pra gente ver como ficou o nosso trabalho de hoje. Chegando aqui, pessoal, no fim, eu vou prender essa pérola quatro. Subo aqui próximo de onde eu desci. Pego o fiozinho de nylon aqui por cima da tira, tá, gente? Fez uma voltinha, eu passo dentro dessa volta, faço um nó. Novamente, passo dentro da volta, segundo nó. E aí, vou fazer o terceiro nó. Passo dentro da minha pérola. Caminho aqui, ó. E é só cortar bem rente. E aí, ficou pronto o nosso chinelo de hoje. Bom, pessoal, essa é a nossa sugestão. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! E aí